Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, eu estou gravando esse vídeo aqui para mandar um grande abraço e parabenizar o município de Três Rios pelos seus 83 anos. Queria muito poder estar presente com vocês aí, mas infelizmente ou felizmente tem que estar aqui em Brasília nessa última semana antes do recesso, tocando várias questões e projetos importantes para todo o Brasil, que inclui o município de Três Rios. Mas eu gostaria muito de poder dar um grande abraço em todos vocês, parabenizar o meu amigo Gustavo Carvalho, que tem sido um grande parceiro nosso, que tem sido uma pessoa que sempre leva as demandas do município de Três Rios para a Câmara dos Deputados, para o governo federal e que temos atendido suas demandas e que tem sido um grande alicerce com o prefeito Joa, que também virou um grande parceiro. Só esse ano nós destinamos R$ 2,9 milhões de emendas extras, recursos extras para a saúde e agora destinamos também para o ano que vem mais R$ 500 mil de emendas impositivas para a saúde também. E não fica por aí, nós vamos estreitar cada vez mais essa parceria, vamos expandir tudo isso, levar cada vez mais emendas, projetos que envolvam a cidade de Três Rios. E hoje eu estou muito feliz também, porque hoje, embora eu não esteja aí, eu estou sendo agraciado com o título de cidadão trihiense e para mim é um motivo de muito orgulho e tenho certeza que isso só me traz mais convicção de que terei que lutar pelo cidadão trihiense e pelo município de Três Rios. Tamo junto!